E na edição 144 da Revista Oeste, que saiu hoje no nosso site, a reportagem de capa é assinada por Augusto Nunes e Branca Nunes e mostra como Lula e o PT nem esperaram a posse para confirmar a opção pelo atraso. Eu quero dar um boa noite, senhora Paula Henck, e vou pedir para ela ler um trechinho desse artigo que está imperdível. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes, querido Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha aí que edição, está recheada, muitos detalhes sobre essa gangue aí da transição, e eu vou ler esse trechinho da matéria que você mencionou, Paula. Vamos lá. O relatório da turma da transição avisa que o PT segue algemado a fórmulas grisalhas e insiste em percorrer caminhos que apressam a chegada ao penhasco. Cinco páginas do documento tentam justificar o estupro do teto de gastos. Outras seis são consumidas no esforço para demonstrar que tudo vai melhorar se os 23 ministérios virarem 37. Um latifúndio de 46 páginas detalha a herança perversa debitada na conta de Bolsonaro. Em seguida, aparece uma amostra do que os participantes do levantamento batizaram de revogaço. Os redatores incluem, entre os condenados à morte, oito decretos e uma portaria interministerial que incentivam a multiplicação descontrolada das armas do Brasil, sem fiscalização rigorosa e adequada. Também é recomendada a revisão da lista de empresas que se encontram em etapas preparatórias e ainda não concluídas de processos de desestatização, como os Correios e a empresa brasileira de comunicação. Um redator conciso resumiria em uma frase o palavroso conteúdo do relatório. O programa do governo Lula é revogar as medidas aprovadas por Jair Bolsonaro, ressuscitar as que foram sepultadas e dizer ou fazer o contrário do que ele disse ou fez. Antes de pedir para o Augusto comentar esse belíssimo artigo, já parabenizo o Augusto Ibranca Nunes pelo belo artigo de capa, mas já que a gente está falando do PT, Lula e dessa turma toda do atraso, vale a gente resgatar um vídeo de Geraldo Alckmin, que ele dizia que votar no PT seria a volta da corrupção e da roubalheira. Os momentos mais delicados da nossa democracia. O risco do Brasil se tornar uma nova Venezuela é real. Temos a própria escuridão, o PT, sempre radical e extremista. O Brasil está diante de uma escolha histórica e o seu voto decide para onde vamos. O seu voto pode evitar o caminho do caos. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil. Para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. O Brasil vai escolher quem vai disputar a presidência. Que um voto errado pode nos trazer muitos anos de prejuízo. Assim como aconteceu com Dilma. Não podemos andar para trás nem errar de novo. Se você não quer eleger o PT, não vote errado. Agora sim, boa noite Augusto Nunes. Que belo artigo, hein? Boa noite querida Paula, nossa âncora. Boa noite meu irmão Guilherme. Boa noite minha parceira indispensável, Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Muito obrigado pela leitura, hein Ana? Você melhora qualquer texto aí. O Geraldo Alckmin, começando pelo Geraldo Alckmin. É que o Jorge Amado, por exemplo, ele renegou os dois primeiros livros que escreveu por entender que eram livros quase amadorísticos. Ele se julgou sem experiência suficiente para escrever um romance bom. E aí, não tirou a assinatura não, Sérgio Sérgio. Eu preferia considerar esses artigos aí escritos por outro e tal. Não são bons esses livros. Porque os outros foram muito melhores. O Winston Churchill dizia que mudar de ideia é um sinal de inteligência, de saúde intelectual, desde que seja para melhor. Agora, o Alckmin, ele renegou com essa conversa aí tudo o que ele havia dito desde os 20 anos de idade. E ele já tinha 66, disse isso. Aos 70, ele resolve se converter. Ele virou devoto de Lula. E vive agora momentos de humilhação. Ele foi instalado no Ministério, chamado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é um pedaço do Ministério da Economia, depois de duas recusas. O presidente da Fiesp, Josué Alencar, não quis. Um outro empresário não quis. Acharam o Ministério irrelevante. E o Alckmin foi instalado lá pelo Lula, em outra demonstração de subserviência. Agora, vejam só. Ele não está acumulando funções, porque o vice não tem função nenhuma, além de esperar, no caso dele, esperar que o titular seja eliminado pelo critério biológico. Então, ele não está acumulando funções. Por outro lado, o vice é indemissível. O ministro, não. Então, quando o Lucio Lula subir a rampa e ficar incomodado com o Geraldo Alckmin, ele demite o ministro. E ponto final. Mas essa ameaça pesa sobre a cabeça confusa ou esperta demais do homem que acompanhou o seu inimigo histórico, aparentemente, na volta à cena do crime. Agora, sobre o avanço do atraso. É incrível, não é? O Lula fez um discurso que a gente mostrou dizendo que, pela primeira vez, não é mais o nunca antes nesse país, pela primeira vez ele teve de assumir para começar a governar. Não. Bastou o documento, um documento de 100 páginas, produzido por quase mil militantes, para mostrar que o Lula continua com a cabeça estacionada num mundo que não existe mais, num país que mudou radicalmente, e propõe formalmente, está aí no documento, o avanço do atraso. Ele é a vanguarda do atraso. O documento claramente propõe censura, desestatização, e é dirigido ao Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro fez foi errado. Então, faz o contrário. Quando jornais da imprensa velha já começam a reconhecer, como fez a Folha hoje, que ele não encontrou nenhuma herança, que ele chama de herança perversa. Herança maldita foi o legado do Fernando Henrique. Herança perversa. Ele encontrou um país pronto, recuperado em boa situação, e o documento mostra, desenha o caminho que leva à destruição. Boa noite, Guilherme Fiúza. Vou repetir aqui para ler um trechinho do resumo desse relatório do PT. Abre aspas. O programa do governo Lula é revogar as medidas aprovadas por Jair Bolsonaro, ressuscitar as que foram sepultadas e dizer ou fazer o contrário do que ele disse ou fez. Boa noite, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, parceira Ana Paula Henkel. Parabéns, mestre. Parabéns à minha editora, Branca Nunes, pela excelente matéria. E, na verdade, é um funeral antes do nascimento. e muito bem feito. Só há cinzas nesse cenário, nessa perspectiva. Então, ao pé da letra, não há programa de governo, porque não há governo. Isso aí foi um ajuntamento de interesses ilícitos para tirar o Bolsonaro. Isso aí foi um ajuntamento de interesses ilícitos, mas com caras bastante conhecidas como a do Geraldo Alckmin, que fez esse papelão, como os economistas do plano real, enfim, como uma boa parte da sociedade que resolveu dar esse vexame, colocar o seu nome na história, nesta manobra, para embelezar, tentar embelezar essa manobra, para tirar o Bolsonaro. Por que tirar o Bolsonaro? Porque é representação democrática, podia ser outra. Como o Lula foi em 2002, 2003, pois o Lula jogou tudo no lixo, porque optou pelo outro caminho bastante conhecido. Mas a ideia era tirar o Bolsonaro, tirar a representação legítima. Essa representação legítima, ela trouxe avanços muito importantes justamente na retirada das boquinhas do Estado. Desburocratização, retirada de clientelismo, venda de ativos estatais, técnicos para administrar a coisa pública. Isso tudo incomodou demais esses aí que querem só vantagens, privilégios, benefícios do repertório de favores estatais. É claro que é um governo que não pode governar, a não ser que apareça a explicação dessa eleição imunda. Se não aparecer a explicação do desvio padrão das urnas não auditáveis, por exemplo, das regiões em que Bolsonaro teve zero voto que os eleitores estão aí em carne e osso testemunhando que votaram, se não houver isso, se isso não for feito, for esclarecido, é um governo ilegítimo, que não pode governar, que não vai chegar à próxima esquina. a não ser que a sociedade espere, espere e espere, aí sim pode haver a destruição da capacidade de reação popular, porque eles estão fazendo isso, mesmo antes dessa manobra, já vinham fazendo isso covardemente, tentando passar leis que agora, se a sociedade aceitar essa manobra, isso aí vai ser um rolo compressor, vai vir, já falei, lei Renan Calheiros já cede política, a gente não vai poder falar mais nada aqui, por exemplo, fake news, também não vão poder falar mais nada aqui, é tudo crime, tudo crime, basta o Randolph avisar lá o Alexandre e é crime, e vem a Polícia Federal, fim de papo, então vão institucionalizar a perseguição, e aí acaba, acaba a sociedade e acaba muito rápido, isso aí não é uma plataforma do PT, esse Lula não é o Lula de 2002, não é aquele sindicalismo, aquele subsindicalismo fisiológico, isso aí é um ajuntamento para seguir uma agenda, para a qual tem muito dinheiro, tem muito dinheiro nas fundações, tem muito dinheiro nesse arranjo, nessa estruturação, é das empresas que a gente sabe quais são, reunidas lá no Fórum Econômico Mundial, tem dinheiro para milícia checadora, tem dinheiro para quem, fundações, sempre, coisa muito do bem, muito para o bem, tem dinheiro para fundações, para imprensa, para jornalistas, para políticos, sempre ali nos seminários, nos apoios, nos convênios, para quem justamente fizer isso, quebrar as pernas da democracia, cercear a liberdade, cercear os direitos, perseguir, retirar a capacidade da população de reagir para fazer valer a sua representação legítima. Quer complementar, Ana, rapidinho? Quero sim, Paula. O Augusto foi muito feliz, Augusto e Branca, exatamente nessa frase que você releu, o programa do governo Lula é revogar as medidas aprovadas por Jair Bolsonaro, ressuscitar as que foram sepultadas e dizer ou fazer o contrário do que ele disse ou fez. Isso, Paula, aconteceu aqui nos Estados Unidos, assim que Joe Biden pisou na Casa Branca, ele assinou 72 ordens executivas nos primeiros dias, mais do que os últimos quatro presidentes, presidentes, exatamente revogando, ressuscitando, extinguindo ordens e políticas do Donald Trump, e agora nós estamos aí vivendo várias crises nos Estados Unidos, crises econômicas, sociais, a crise migratória, por exemplo, também foi de uma canetada dele, e só para fazer uma pergunta para vocês, ele quer subir, o Lula quer subir para 37 ministérios, os Estados Unidos têm uma população de 320, mais ou menos 320 milhões de habitantes, alguém aí, vocês arriscam dizer quantos ministérios existem aqui nos Estados Unidos? E aí? Menos de 10, menos de 10 seguramente. São 14 ministérios, 15 considerado, a vice-presidência é um dos ministérios, rapidamente, Ministério do Comércio, Defesa, Educação, Energia, Saúde, Defesa da Segurança Interna, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ministério do Interior, Justiça, Trabalho, Departamento de Estado, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, Transporte, Economia, e um agora que foi recriado pelo Donald Trump, que é o Ministério dos Veteranos, para cuidar exatamente dos veteranos de guerra. 14 ministérios, 320 milhões de habitantes, o Estado tem que ser enxuto, não pode ser tão grande quanto o Lula está pensando. Vai ser um desastre se esse homem subir a rampa.